Sou a Cláudia, sou de Leiria e sou estudante em formagem. Resolvi participar neste caso porque as alterações climáticas são a maior ameaça ao meu futuro e ao futuro da minha geração. Eu cresci no campo e talvez por isso adoro estar em espaços abertos e sinto-me livre quando estou no meio da natureza. Em 2017, assisti com horror aos ocêndios florestais mortíferos que destruíram várias zonas do país, incluindo a região de Leiria. Felizmente, nem eu, nem a minha família ou amigos fomos diretamente prejudicados, mas foi avassalador para mim ver como as florestas, onde normalmente adoro estar, de repente se tornaram locais extremamente perigosos. Nesse momento, percebi claramente que as alterações climáticas estão a fazer do mundo um lugar cada vez mais perigoso e que a minha geração está cada vez mais vulnerável e sem perspetivas de futuro. A crise provocada pela Covid-19 lembra-nos que, como espécie, somos muito vulneráveis. Temos que aprender com esta situação e reconhecer que nós, especialmente a minha geração, corremos o risco de não ter condições para viver ou mesmo sobreviver. A verdade é que as alterações climáticas são uma crise de saúde pública. A nossa saúde depende da saúde do meio ambiente em que vivemos. E sabemos que as catástrofes naturais e as ondas de calor extremo vão matar cada vez mais pessoas. Portanto, precisamos sair da crise da Covid-19 com muito mais resiliência do que antes e precisamos de uma recuperação saudável. Para isso, não chega o recuindo-se a que a emergência climática existe. Se os governos querem verdadeiramente restaurar a saúde pública, têm que agir imediatamente e com a urgência que a ciência comprova. É absolutamente claro. Uma recuperação saudável requer ações radicais para combater as alterações climáticas.